Pela vez que eu viajava pela estrada do Fico E quando eu não estava, vim rolar no almoço E corria para a torreira, me seguia, me pedia Só que me anteciam tudo, que é maluco, que é maluco Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando E eu jogava com a boeda e me saia